Vídeo de hoje é mais dois amigos que vamos acampar no Lago dos Jacarés Esse talvez seja um dos vídeos mais extremos de toda a história do canal Ai mano, eu não concordo com esse vídeo, eu tenho medo de jacaré Mas a gente nem trouxe nada do Brasil pra passar a noite num lugar desse E é por isso que nós vamos ter uma hora E cada um de nós vai poder comprar dois itens essenciais pra sobrevivência nesse lugar Sem sombra de dudas, o item mais importante de todos é uma barraca Essa aqui cabe quatro pessoas, então esse aqui vai ser o meu primeiro item O item indispensável pra acampar parece simples, mas não tem como não levar Que é uma lanterna Pro nosso acampamento eu acho muito importante a gente ter esse aqui, ó É um filtro de água Usando isso aqui, a água fica filtrada e perfeita pra gente beber Meu outro item que eu vou levar pro acampamento vai ser simplesmente pulseiras de repelente Essa simples pulseirinha promete manter longe qualquer tipo de mosquito Isso não repele um jacaré, mas eu tenho certeza que os insetos incomodam muito em acampamentos Um outro item que eu pensei é comida, né gente, porque eu vivo com fome E eu achei esse arroz de frango aqui cristalizado Pelo que eu tô sentindo é basicamente um pó Fala que vem cebola, cogumelo Basta tirar um copo de água fervendo Se é gostoso eu não sei, mas com fome a gente não vai ficar Pra parte da noite a gente com certeza vai sentir frio Então eu pensei a gente fazer uma fogueira Então como a gente não sabe fazer fogo manualmente Eu vou comprar esse daqui É um acendedor E eu acho que vai ser o suficiente e vai ser muito útil pra gente Vamos para o lago Pera, eu não queria sujar minha roupa Ela é novinha É verdade, eu também não quero sujar minha roupa Geralmente esses lugares deixam tudo sujo Já que vocês não querem sujar a roupa de vocês Eu comprei essa Curtiu Nós acabamos de chegar em um parque muito famoso aqui em Orlando Que se chama Gatorland Pela entrada já dá pra ver que o lugar é cheio de jacaré Ai, eu tô empolgada, mas eu tô com muito medo Será que tem muito jacaré assim mesmo? Pelo que me falaram no lago que a gente vai tentar acampar Chega a ter mais de 200 jacarés Inclusive eu queria deixar aqui na descrição pra vocês também O canal da Gatorland Então dando muita moral em vários vídeos aqui no canal Estamos entrando agora dentro do parque Estamos procurando algum lugar perto do lago Pra poder montar a nossa barraca A ideia é montar literalmente na margem do lago Onde tem muitos crocodilos Encontramos agora esse lugar que é bem pertinho da margem do rio E eu acho que isso vai ser o melhor lugar pra gente poder montar a nossa barraca Quem vai montar a barraca? Você Ai meu Deus, eu não queria ter concordado com isso Bem ali assim, já tem alguns crocodilos observando a gente E assim, nós estamos tomando todos os cuidados do mundo E tem inclusive pessoas responsáveis do parque Observando todo esse desafio Já estamos inclusive desmontando a nossa barraca Pra poder fazer ela crescer Montar a barraca não é uma tarefa muito fácil Mas aparentemente é só ir ligando esses palitinhos aqui Que a nossa barraca começa a crescer Essa barraca que eu comprei tem até entrada pra carregador Foi um ótimo item que eu escolhi Que era até depois dos itens que os meninos escolheram Porque a minha barraca, se eu não pego ela, a gente ia acampar no nada A barraca ficou linda e parece que tá muito mais fresco do que aqui fora A gente podia entrar nela É verdade Vai, Biel, só não desmonta Entra com cuidado, Biel Ai meu Deus Tá, eu queria saber agora quais foram os itens que vocês trouxeram Eu trouxe um filtro de água e um isqueiro A gente tá em um lago repleto com mais de 200 crocodilos E você trouxe um filtro de água? Inclusive, eu já vou lá tomar água que eu tô com muita sede Aparentemente, jacarés estão ali, ó Inclusive, um acabou de dar uma bocada Eu vou ficar só na pontinha aqui da água Funcionou! Nossa, galera, tá muito calor, viu? Dentro da barraca tá um forno Tá, Biel, ele tá gritando, Ronaldo, Biel! Caramba! Biel, o que você fez? Meu Deus Meu Deus Que que é isso, Biel? Você atraiu vários jacarés com a sua água Não, não São passarinhos, Renald É óbvio que são jacarés Tá, passarinho tem ali também Essa agunha que você comprou atraiu jacarés mais ainda pra margem, Biel E esse tá vindo Ai meu Deus Nosso acampamento, Biel O que que você fez? Olha isso, mano Eu já sabia que era um lugar repleto deles Mas eu não esperava que eles iam ficar tão perto assim da gente Eu quero que você volta Eles falam inglês, Renald Você tem que falar Get away, sei lá Como é que fala, Aninha? É assim, ó Vai pra water, vai pra water É, vai, vai Vai com a water que a gente quer lá Vai, vai, some Cada momento que passa Um jacaré se aproxima mais Talvez a gente tenha que fazer turnos Pra garantir que os jacarés fiquem longe das barracas É, Naldinho Inclusive você começa Porque eu tô com muito medo Eu vou ficar aqui de olho Pra saber que nenhum jacaré vai chegar perto da barraca Vocês ficam aí, tá? Ai meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Parece que os jacarés Eles estão se afastando aqui da água O que é um ponto positivo Isso Vai, vai embora Eu tô conseguindo espantar eles E vai embora Por enquanto, como tá de dia A gente consegue ver muito bem Aonde os jacarés estão Mas quando escurecer A gente tiver dentro da barraca A gente não vai saber Qual que vai ser a proximidade Que eles vão estar da gente Eu decidi deixar essa fresta aqui aberta Pra conseguir ver melhor os jacarés Que aí se eles se aproximarem Eu consigo sair pra espantar eles de novo Nossa Mesmo aqui dentro Tá muito calor E... Tão te picando também? Tá cheio de mosquito aqui Mesmo tendo essa tela de proteção contra insetos Como nós deixamos a porta do nosso acampamento aberta Realmente de vez em quando Entram alguns mosquitos Mas vocês não estavam contando que eu estava preparado? Um dos meus itens foi a barraca O outro Foi simplesmente essa pulseira repelente de insetos Mentira Eu nunca vi isso na vida É uma pulseira repelente Deixa eu ver Basta colocar ela aqui no seu punho E você vai repelir todos os insetos pra longe Ai, eu quero um muito Por favor, me dá Eu quero uma Não aguento mais mosquito A minha sorte Eu comprei um pacote com quatro Então Uma pra você, Aninha E uma pra você, Biel E mosquito na minha cara Eu não tô dando conta, mano Tá muito calor A minha vontade era de realmente nadar nessa lagoa Mas como ela tá repleta por jacarés Isso é impossível Nós decidimos mudar a barraca de direção Porque dessa forma a gente consegue ver Se os jacarés estão vindo com mais facilidade Mas eu tô começando a ficar com fome Com sede Com muito calor E daqui a pouco escurece E aí, meus amigos É que o desafio começa pra valer Não tô dando conta, velho Tá muito calor Tá muito quente Por quê? Chega mais É minha vez de vigiar, né? E eu acho que os jacarés voltaram Meu Deus Eu não sei o que aconteceu Mas eles estão vindo todos em bando de novo Vocês querem que eu me espantar agora aquela vez? Daquela vez eu consegui espantar eles Você tem certeza? É da última vez eu consegui Agora eu tô com a pulseirinha repelente Se não der certo É repelente de mosquito, né, Analdo? Não é repelente de jacarés Mas eles estão aproximando cada vez mais Eu vou tentar expulsar eles, tá? Fiquem aqui Qualquer coisa vocês vão me ajudar Ei, eu tô com repelente, tá? Vai embora, vai embora Parece que tem muito mais jacarés Além desses que estão aqui Tem vários outros jacarés ali no fundo também Tem centenas de jacarés aqui Eu acho que só essa pulseirinha Não vai espantar eles, não Eu não consegui espantar eles Eles estão aproximando cada vez mais Eu não sei o que eu faço Cuidado É melhor a gente sair daqui Calma, Bel A gente vai conseguir passar a noite É só a gente ficar quietinho Quando a noite descer A gente não vai enxergar nada, Analdo Mas de noite eu espero que os jacarés Também estejam dormindo Biel, você que é maior Vai lá Tenta espantar eles Eu sou maior? Tenta espantar eles Vai embora É Aí o Biel conseguiu espantar um O Biel conseguiu espantar um Com o tamanho dele Triturador esmaga Tá dando certo, Biel Bom, foi embora Você espantou alguns Espanta esse maiorzão aqui E esse aqui também Não para de olhar pra mim, Biel Esse aqui Espanta Não, Biel Palma não Palmas atraindo Eles estão voltando Para de bater palma Canta uma música Você canta mal Trinta milhões de inscrições Vamos voltar pra dentro da barraca E vamos fechar ela Dessa forma O que os olhos não veem O coração não sente Vai, Biel Entra, Biel Ai, vai, 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 vai Fecha, 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 fecha É isso, gente Eu não acho que essa portinha aqui Fina de pano vai segurar Eles não estão vendo a gente A gente pode ser alimento pra eles Eles não vendo a gente A gente para de ser uma presa Eu espero que eles não gostem de Barraca Já tem um tempinho Que a gente está aqui na barraca Eu escutei alguns sons de água Eu estou achando que os jacarés Eles podem ter ido embora Não viram ninguém aqui A gente ficou em silêncio Não tem comida pra eles É verdade Vamos dar uma olhada Eu voto em não abrir essa porta Mas tem que abrir, ué Como é que a gente vai saber se eles foram embora ou não Ai, não sei Vai que tem mais jacaré do que antes Vai, abre Vamos dar uma olhadinha Deixa eu abrir Meu Deus Eles estão muito mais perto do que antes A cada tempo que passa Parece que eles vão ganhando confiança E vão se aproximando mais da gente Ai, velho E são vários, Aninha Eu não estou gostando nada dessa ideia Eu falei pra gente manter a tenda fechada Agora eles sabem que a gente está aqui dentro Eles estão encarando a gente Mano, é muito jacaré Daqui a pouco as horas escurecem A gente não vai ter mais noção Se eles estão perto ou se eles estão longe Estou ficando com medo, Denaldo O que a gente faz? Ai, eu acho que a gente tenta fechar E fazer aquela estratégia De esperar o tempo passar É, eu tinha falado isso Eu também apoio a gente fechar Então fecha, fecha, Bel Fecha, fecha, fecha Fecha E é isso Vai, 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 vai Isso Vamos esperar escurecer E torcer pra essa noite passar logo Gente, já escureceu E a gente está tentando falar um pouquinho mais baixo Pra não atrair os jacarés de jeito nenhum Está tão escuro Que a gente está tendo que usar até a lanterna Pra gente tentar enxergar alguma coisa aqui dentro Mas lá fora está um breu total E outra coisa que está começando a dificultar também esse desafio É que eu estou começando a ficar com fome Eu tenho um arroz frito com frango Só que tem um pequeno problema Ele é em pó E precisa de água pra se dissolver Ou seja Algum de nós vai ter que ir lá no lago De noite Cheio de jacarés Pra pegar Eu é que não vou Então, pelo visto Sobrou pra... Você Eu vou tentar pegar um pouquinho de água Pra gente fazer esse arroz Eu peguei essa cumbuquinha Pra poder encher água no rio Mas eu estou com muito medo De me aproximar dele Mano do céu Olha isso Eu não consigo ver nada no rio Eu vou tentar pegar um pouquinho de água Aqui, ó E aí a gente filtra com o negócio do Biel Muita calma Estou chegando perto Só um pouquinho Peguei Foi muito difícil pegar água Mas foi mais difícil ainda filtrar ela toda É um monte de arroz Cru mesmo Ele é meio cristalizado Mas se eu tacar na água Ele vai ficar pronto Está virando uma sopa de arroz E está realmente cozinhando Olha como já mudou o aspecto do arroz Que está dentro da água O arroz que está fora da água Dentro da água está muito mais hidratado Muito mais cozido Nossa, Aninha Parece que está muito bom Bom, Aninha Trazer essa comida em pó Realmente foi muito útil Para o nosso acampamento A gente só tem que tomar cuidado Para o cheiro dela Não atrair os crocodilos para cá Então eu acho que a gente Deveria comer isso muito rápido Deixa eu experimentar Ver se isso aqui está bom Meio sem gosto Falta sal, Aninha É porque eu esqueci de botar o tempero Que estava aqui dentro Foi mal, galera Mesmo tendo comido isso Eu acho que ainda faltou Um pouquinho de doce De água eu estou satisfeito Porque o meu filtro Foi excelente Tenho certeza que foi A melhor compra que eu fiz Eu estou começando a ficar Com um pouquinho de frio Por mais que esteja Na época de calor Os ventos estão batendo Muito fortes aqui Gente, já tem muitas horas Que a gente está aqui no pântano Já são quase meia noite E por mim A gente podia pelo menos Tentar dormir Vai ser um pouco difícil dormir Saberam que tem centenas De jacarés aqui na porta Mas eu acho que Aninha tem razão É até mais fácil Que não tem chance De a gente fazer barulho conversando Vamos tentar dormir então, galera E torcer para os jacarés Não invadirem a nossa barraca Boa noite Meu Deus Piel, Piel Piel Já é de manhã Já é de manhã Eu acordei com os barulhos na água O que é crocodilo? Acorda, Piel A gente conseguiu passar a noite Agora a gente tem que sair daqui Com muito cuidado Para os jacarés não atacarem a gente Muita calma Muita calma Os jacarés estão bem perto da gente Mas a gente já cumpriu o desafio Já conseguimos dormir Vamos lá Vai você primeiro Eu primeiro Quem é que eles pegarem Pega você, vai Ah, que bacana Vai, 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 vai Topzão, viu, Renaldo? Obrigado Vai, Piel, vai Tá Vai, Aninha, vai na frente Ai, eu estou com medo Eu não sei se eu consigo Vai, vai logo Agora é só eu sair daqui Não vamos mais ficar aqui perto de vocês Tá bom? Foi muito bom ficar pertinho de todos vocês Mas nós conseguimos o nosso desafio de dormir perto de vocês Então eu vou embora E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal E aí E aí E aí Tchau, tchau.